sobre esse tema que diz respeito mais especificamente a essas instruções normativas que foram publicadas pelo MINC este ano, pelo Ministério da Cultura, e diz respeito a essa interface complicada entre direitos autorais e as plataformas de distribuição de conteúdo online. Como a Gabriela falou, a gente vai resolver, enfim, por uma questão de foco e talvez de importância nesse momento, tratar especificamente da instrução normativa que eu, enfim, indiquei aqui, que é aquela que trata, que estabeleceu procedimentos adicionais para habilitação junto ao Ministério da Cultura de sociedades de gestão coletiva de direitos autorais que visem a cobrar e distribuir, a recolher direitos autorais decorrentes de atividades comerciais com intuito de lucro de provedores de aplicações na internet. Essa parte final eu copiei, na realidade, do texto da instrução normativa, que é como ela define o seu escopo. Então, portanto, o escopo dessa instrução normativa é estabelecer os requisitos, os critérios pelos quais sociedades de gestão coletiva podem se habilitar perante o Ministério da Cultura para exercer essa atividade, que é uma atividade de cobrança de direitos autorais ou conexos sobre provedores de aplicação na internet. Então, portanto, essa instrução normativa, ela abrange não apenas direitos de exerção pública na área musical, então não só a plataforma de distribuição de conteúdo audiovisual, especificamente, mas outras plataformas, ou, por exemplo, plataformas de distribuição de conteúdo audiovisual, como vídeo, YouTube, por exemplo, e que exista aí, enfim, uma atuação de alguma sociedade de gestão coletiva de titulares de direitos nessa área. Eu digo isso porque, às vezes, a gente, às vezes não, né, quer dizer, eu acho que por uma, enfim, particularidade do Brasil, a gente sempre fulaniza o debate, né, fulaniza a discussão em torno do ECAD, mas que tem competência para administrar, enfim, recolher, distribuir o direito de execução pública musical. Mas, no fundo, essa instrução normativa deixa ela clara no sentido de que ela compreende quaisquer outros titulares de direitos. Próximo da gente, perto daqui, não é o caso do Brasil, mas é o caso da Argentina, por exemplo, a Argentina tem várias sociedades de gestão coletiva em vários segmentos e para vários tipos de obra, né, e, inclusive, direitos conexos de intérprete, né, que recolhem e distribuem quando filmes são exibidos na televisão e eu não sei especificamente como está a questão de aplicativos de internet, se eles estão cobrando e distribuindo ou se estão tentando cobrar, tá, aí eu não lembro, enfim, do estágio atual disso na Argentina. Mas, enfim, então, esse eu acho que é o primeiro ponto importante para a gente analisar, para entender essas instruções normativas. Então, o primeiro ponto é que ela se destina às entidades e não às plataformas, ponto um, pelo menos a instrução normativa número dois, né, ela se destina às entidades e vai estabelecer os critérios pelos quais as entidades poderão solicitar a habilitação perante o MINC. Dito isso, um outro aspecto que eu acho importante a gente destacar para poder analisar essas instruções normativas é entender que elas surgiram no contexto de uma reforma da lei direito autoral, uma reforma da lei 9.610, que foi introduzida pela lei 12.853, que procurou alterar, que alterou uma série de dispositivos relacionados à gestão coletiva, né, e que introduziu, inclusive, a fiscalização, uma certa fiscalização pelo poder público sobre as entidades de gestão coletiva, inclusive, sobre, enfim, o ECAD, que foi, digamos assim, aquele que motivou, né, toda essa, motivou a discussão que houve naquele ano, de 2013. Bom, então, um outro ponto importante que eu acho necessário a gente destacar desde o início é que essa instrução normativa, ela regula a gestão coletiva, tá, mas ela deixa claro que a gestão, o exercício do direito pode se dar de forma individual também, tá, quer dizer, nada impede que o direito seja exercido individualmente, tá, então esse é um outro aspecto importante da gente, de nós separarmos quando a gente analisa essa regulamentação, tá, ou seja, no caso daquele direito ser exercido de forma coletiva, então se aplica aqui essa instrução normativa e se aplica o regime específico da lei de direitos autorais para a sociedade de gestão coletiva, tá, que aí sim tem lá um regime específico nos artigos 97 e seguintes, tá. Bom, o que é a gestão coletiva? Esse é um outro elemento importante da gente compreender, né, a gestão coletiva, ela é basicamente uma forma de exercício do direito autoral, que é o direito de exclusividade, tá, ao invés do indivíduo, do autor exercer individualmente, ele exercerá esse direito coletivamente, tá, por intermédio de sociedades civis sem fins lucrativos que são criadas especificamente para esse fim, tá, bom, as sociedades estrangeiras podem atuar no Brasil? Não, as sociedades estrangeiras não podem atuar no Brasil, esse é o regime da lei de direito autoral brasileira, tá, por que sociedades estrangeiras não podem atuar no Brasil? Enfim, aí eu acho que já é uma outra discussão que eu não saberei nem fazer aqui, tá, mas em todos os países do mundo, né, no universo da gestão coletiva de direitos autorais, normalmente, em regra, tá, talvez isso comece a mudar um pouco na União Europeia, mas aí tem a particularidade do mercado comum e etc., é uma outra problemática, mas no mundo inteiro a gestão coletiva é territorial, tá, então cada país, né, como nossa vizinha argentina aqui, tem N, Sociedade de Gestão Coletiva, de direitos de intérpretes audiovisuais, de direitos autorais de música, de roteiristas, de diretores, de obras cinematográficas e etc., tá, então a Sociedade de Gestão Coletiva, de maneira geral, elas têm uma atuação que é territorial, tá. Agora, as sociedades estrangeiras e os direitos autorais sobre as obras estrangeiras são representados no Brasil perante, por meio de uma estrutura, quer dizer, uma rede de contratos de representação recíproca, né, então a Sociedade de Gestão Coletiva fazem contratos de representação do repertório estrangeiro, de obras estrangeiras no Brasil, né, e aquela sociedade estrangeira com gênero representa o repertório da Sociedade Brasileira no seu respectivo país, tá, e assim vai, tá. Então, durante, vamos dizer assim, no caso do Brasil, que a experiência de gestão coletiva, ela é desenvolvida, ela tem uma estabilidade maior, um desenvolvimento efetivo na área de direitos de execução pública musical, ou seja, na área da música, tá, ela, é, a representação do catálogo estrangeiro é feita por uma rede de contratos de representação e reciprocidade entre as sociedades brasileiras e as sociedades francesas, espanhola, argentina, uruguaia e aí daí por diante, tá. E é assim que o exercício desses direitos autorais sobre esse repertório estrangeiro é efetuado, ou seja, ele é realizado no Brasil para o repertório estrangeiro. Por quê? Porque a sociedade brasileira tem uma representação, tem um mandato dessa sociedade estrangeira para o exercício desses direitos, tá. Bom, um outro aspecto interessante que eu acho importante destacar dessa reforma da 12 de 853, é que na reforma que foi introduzida na Lei de Direito Autoral, somente titulares originários podem ser, podem ocupar cargos de direção nessa sociedade de gestão coletiva, tá. Ou seja, isso significa dizer o quê? Para a lei brasileira é autor, tá, então é a pessoa física, tá, é individualmente a pessoa física, é individualmente não, é especificamente a pessoa física, somente o autor ou a pessoa física pode ocupar cargos de direção, tá. E aí introduzindo esse elemento da fiscalização, a sociedade de gestão coletiva deve ser aprovada, enfim, deve ser, aproveitar a sua permissão de atuação no Brasil pelo Ministério da Cultura, e esse é um procedimento que veio sendo disciplinado numa instrução normativa anterior, que, se salvo engano, é de 2015, não lembro agora, e veio ser complementado com a instrução normativa número 2 de 2016, que destina especificamente às plataformas digitais. O que mais? Bom, além disso, eu acho importante a gente entender que existem especificidades, tá, aquilo que eu estava dizendo inicialmente, quer dizer, a gestão coletiva no Brasil possui o quê? Um regime jurídico específico, tá, então a atuação da sociedade de gestão coletiva está ali disciplinada nos artigos 97 e seguintes da lei, tá, de direito autoral, lei 9.610 de 98. Particularmente naquilo que diz respeito ao universo musical, que é aonde o Brasil tem uma tradição mais desenvolvida de gestão coletiva, ou seja, de exercício desses direitos de forma coletiva, tá, há um regime ainda mais específico, quer dizer, além da especificidade do regime, além da especificidade do regime jurídico específico da sociedade de gestão coletiva, eu tenho o regime jurídico específico do direito de execução pública musical, né, é o que eu digo ali no item 8, né. Então, se de um lado a sociedade de gestão coletiva tem um regime específico, o direito de execução pública musical possui um regime jurídico mais específico ainda, porque o disciplino, de uma forma específica, o direito de execução pública e também a gestão coletiva. Então, esses dois regimes jurídicos devem ser observados. No item 7, eu trago ali um exemplo de, enfim, de algumas sociedades que estão constituídas no Brasil de outros gêneros de obra, né, como a uma que é a Autivis, que trata de obras de artes plásticas, né, ou fotografia também e tal, diretores Brasil, que é recém fundada, que trata de direitos autorais de autores ou diretores de obra audiovisual, né, e SBAT, que é uma sociedade centenária, tradicional, que trata de direitos autorais de obras teatrais. Tudo isso também é para dizer para vocês um pouco o seguinte, quer dizer, do que se trata esse tema, tá, quer dizer, esse tema trata, no fundo, de como os músicos, artistas e autores e pessoas físicas serão efetivamente remunerados, né, quer dizer, esse sistema que visa que esses indivíduos possam perceber, no sentido de ganhar, né, alguma remuneração, tá. Se de um lado das plataformas ele é um item de custo, né, pode ser um item no orçamento, um item de custo, etc., para autores, para titulares, pessoas físicas, no fundo, é um item de bolso, né, é aquilo que o indivíduo ganha e é aquilo com que ele compra o seu almoço, o seu jantar e daí por diante, tá. Eu preciso lembrar aqui as polêmicas que... eu ia até trazer algumas dessas matérias de jornal para ilustrar aqui, mas achei elas todas meio velhas, então eu desisti de trazer, tá. Mas, na época, na época não, em 2015, no começo de 2015, quando o Google entrou com uma ação contra o ECAD, e essa ação é ainda uma ação que está em trâmite, né, várias matérias de jornal destacaram, né, esse conflito, né, entre artistas de um lado e plataformas de outro, né, e o conflito está em torno do quê? O conflito está em torno da remuneração, né, quanto é que esse indivíduo recebe, como ele recebe, né, então essa, no fundo, é toda a discussão que está aqui, tá. Eu acho que se pode discutir se o sistema de gestão coletiva é bom ou ruim, se ele é melhor ou pior, etc., isso é uma discussão política um pouco mais global, né, qual a forma mais eficiente, a melhor forma que as pessoas possam ser, que os autores e criadores possam ser remunerados, tá, pelo uso das suas criações nessas plataformas, né. Então, a regulamentação do Ministério da Cultura é uma tentativa de deixar esse exercício, de deixar a gestão coletiva mais eficiente, mais transparente, melhor, e daí por diante, tá. E tem um impacto direto no trabalho, enfim, no funcionamento das plataformas digitais, das plataformas de distribuição de conteúdo. Bom, e aí, voltando para as plataformas de distribuição de conteúdo, então, a questão que a gente tem que, a primeira questão com a qual a gente se depara é o seguinte, bom, ok, numa plataforma de streaming de música, por exemplo, numa plataforma de streaming de vídeo, ou sei lá, entrega de vídeo por demanda, ou o que for, quer dizer, quais são os direitos autorais envolvidos, né, essa é a primeira pergunta, quer dizer, que tipo de modalidade de direito de autor está envolvido nisso, né. Agora, qual é a pertinência de eu discutir isso, né, quer dizer, a pertinência de, enfim, os direitos autorais vão ter que ser pagos, né, porque as obras estão sendo utilizadas, então, se eles vão ter que ser pagos, ok, tá. Agora, por que é pertinente você discutir que tipo de direito de autor está ali, a meu ver, né, quer dizer, essa discussão se coloca porque esses direitos têm regimes diferentes, né, e aí a gente precisa entender quais são os regimes jurídicos, compreender como esses regimes jurídicos se aplicam, tá. Se se trata, se eu qualifico que o streaming de música se sujeita a um direito de comunicação ao público, então eu tenho que ir lá e entender como funciona o regime jurídico específico da sociedade de gestão coletiva. Por quê? Porque esse direito é, tradicionalmente, no Brasil, exercido de uma forma coletiva, o que não significa que ele não possa ser exercido de forma individual, ele pode, mas seguindo o regime que a própria lei define, porque tem um regime claro para isso também, tá. Então, se eu entender que a distribuição, o streaming de música no Brasil não envolve, de jeito nenhum, o direito de comunicação ao público, ou seja, não caracteriza o direito de comunicação ao público, ou de execução pública, quer dizer, a atuação daquela plataforma específica não envolve o direito de execução pública, aí eu posso entender que caracteriza o direito de reprodução, o direito de distribuição, uma outra modalidade de direito patrimonial de autora, o qual, todavia, não se aplica o regime específico do direito de execução pública, porque ele tem um regime específico, e, se for exercido individualmente, também não se aplica o regime da sociedade de gestão coletiva, o regime do exercício desses direitos de forma coletiva. Então, eu acho que, basicamente, essa é uma leitura que eu estou tentando apresentar para vocês de uma forma um pouco dogmática, né, quer dizer, como dogmaticamente o exercício desses direitos tem que ser interpretado do ponto de vista da lei. Então, eu acho que você tem que identificar qual é o regime jurídico aplicável, especificamente, àquela modalidade de direito. Essa já é uma forma de a gente tentar se aproximar dessa problemática, tentar interpretar qual o reflexo, enfim, jurídico para a atuação das plataformas. Bom, uma outra questão importante é que, por que esse tema é importante também? Eu acho que esse tema é importante porque, no Brasil, a gente tem uma tradição da gestão coletiva muito mais na área musical do que em outros segmentos, por questões históricas, questões econômicas, sei lá por quais questões, mas esse é um fato. Quer dizer, há, enfim, uma tradição, digamos assim, da gestão coletiva, do direito de execução pública musical muito mais forte do que para autores de teatro, do que para diretores de obra audiovisual, que são os associados a essa associação de diretores, do que para intérpretes de obra audiovisual, contrariamente ao que existe na Argentina, por exemplo, que você tem a SADAE, que é uma sociedade, embora recente, com uma atuação recente, com 20 anos, mas com uma atuação bastante sólida nessa área. Então, no Brasil, a gente tem um pouco essa particularidade, de que o direito que se desenvolveu para ser exercido coletivamente foi, de fato, o direito de execução pública musical. Bom, então, a leitura dessa instituição normativa tem que, na verdade, ser feita nesse contexto. Quer dizer, de um lado, ela se aplica às entidades de gestão coletiva. De outro lado, ela procura responder o seguinte, bom, que tipo de direito patrimonial de autor se aplica, está envolvido aí na operação dessas plataformas. E ela vai identificar que esses direitos são três. Ela vai dizer o seguinte, olha, a plataforma pode, na sua operação, envolver ou implicar os direitos de reprodução, pode, na sua operação, envolver ou implicar os direitos de distribuição, e pode, na sua operação, envolver ou implicar os direitos do que ela chama de comunicação ao público. Bom, direitos de reprodução e distribuição estão tradicionalmente exercidos de forma individual. No Brasil, normalmente, inclusive na área musical, exercidos de forma individual. Já os direitos de comunicação pública, estou dizendo, no caso da música, esses direitos são exercidos tradicionalmente de forma coletiva. Em outros países, direitos, inclusive, sobre comunicação pública de obras audiovisuais, são exercidos coletivamente. Então, enfim, essa é uma particularidade. Pode ser que a gestão coletiva de direitos autorais sobre obras audiovisuais no Brasil, no caso dos diretores, no caso dos atores, etc., venha a se desenvolver de forma coletiva. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não sabe, vai depender de como a coisa vai evoluir. Agora, o importante é que essa instrução normativa dialoga com esse universo todo. A gente pode ter um interesse particular na música. Ok, temos um interesse particular na música, tudo bem, mas a instrução normativa dialoga com o todo. Bom, essa instrução normativa também abre a possibilidade de que haja incidência de dois direitos. ou seja, de que a atuação de plataformas e distribuição de música online, streaming ou não streaming, envolvam dois direitos de autor diferentes. Ela admite isso. O texto da instrução normativa admite essa possibilidade. Ele diz, olha, você pode ter a caracterização do direito de reprodução e distribuição e a caracterização do direito de comunicação ao público. Antes disso, eu só quero fazer um esclarecimento do ponto de vista de nomenclatura. Por quê? Porque a instrução normativa fala o tempo todo em comunicação ao público. Mas, no fundo, é que a nomenclatura desse direito de comunicação ao público, na própria Lei nº 9.610, é, a meu ver, bastante errática e confusa. E também é confusa e errática na própria Convenção de Berna. Quer dizer, não é um privilégio da Lei de Direito Autoral pelo que termos uma definição do conceito de comunicação ao público de uma forma um pouco confusa. Às vezes se fala em comunicação ao público, às vezes se fala em execução ao público. Ora, afinal, do que direito exatamente é esse? E isso, quando se lê a Convenção de Berna, e se lê a Convenção de Berna, inclusive, antes de Trips, antes do Acordo do Trips, quando você tenta ler e tenta acompanhar, do ponto de vista histórico, como esses direitos foram sendo introduzidos na Convenção de Berna, a gente vai perceber que a própria Convenção de Berna não tem termos claros. Bom, então, acho que essa falta de clareza, que é uma falta de clareza que está na 9.610, que reflete talvez um pouco os tratados internacionais, ela também está nessa instrução normativa, o que às vezes torna um pouco mais difícil a leitura e a interpretação. Mas, enfim, eu particularmente entendo o seguinte, que você tem, na comunicação ao público, duas modalidades, a comunicação ao público pode se dar através da execução pública e através de representação. Eu vou explicar um pouquinho essas modalidades daqui a pouco, deixa eu só avançar aqui nisso. Então, primeiro, acho que a gente tem uma questão de nomenclatura, segundo, a gente tem uma questão da incidência de dois direitos, pode haver comunicação ao público, pode haver reprodução e distribuição, e ali eu destaquei em letras um pouquinho menores, porque a instrução normativa dá um pouco essa explicação, ela tenta dizer, olha, você tem direito de distribuição quando ocorrer transmissão e também a cópia permanente ou temporária, a transferência de sua posse ou propriedade. Na realidade, quando você tem o licenciamento do arquivo, o acesso do arquivo, de alguma maneira eu toco aquele arquivo, ou coloco ele num pendrive, ou sei lá, enfim. Além disso, ela traz em dois artigos, no terceiro e no quarto, o terceiro tratando de direitos autorais, o quarto tratando de direitos conexos, parece um pouco confuso, mas, do meu ponto de vista, como existe uma assimetria de proteção entre direitos autorais e conexos na própria lei de direito autoral, eu não me preocuparia muito com isso, com essa diferença, dificuldade, com essa falta de sintonia entre as definições dos direitos, em relação a direitos conexos, em relação a direitos autorais, porque, na prática, a lei brasileira de direitos autorais protege da mesma maneira. Quando, pelo artigo 89, ela diz, a proteção aos autores, no que couber, cabe também aos direitos conexos. Então, não é uma questão que, para mim, me pareça muito relevante. Por outro lado, uma questão relevante que eu acho que a instrução normativa traz é de que a precificação, quer dizer, ou seja, se a entidade de gestão coletiva administra mais de um direito, para compor o preço que ela cobra da plataforma, ela tem que levar em conta que ela está entregando esses dois direitos. Ou seja, esse licenciamento é um licenciamento de direitos individuais, de um direito de reprodução ou distribuição, mais de um direito de comunicação ao público. Se for dos dois, então tem que demonstrar isso na precificação. Se é de um só, essa precificação não pode corresponder ao que seria se fossem os dois direitos. Bom, o que mais? Além disso, a associação só pode cobrar com a modalidade de legislação que estiver habilitada. Enfim, como decorrência desse regime pelo qual o Estado autoriza a entidade de gestão coletiva a funcionar e a operar. E, segundo, para o repertório que represente, do meu ponto de vista, a exceção do direito de execução pública musical, porque aí eu tenho que trazer o regime específico do artigo 68. E da própria, se não me engano, 99 da Lei nº 9.110. Por quê? Porque em relação ao direito de execução pública musical, essas entidades são obrigadas a unificar o critério da sua cobrança, unificar o preço e unificar a cobrança. Então, se elas são obrigadas a unificar o preço ou unificar a cobrança, deixa de fazer pertinência essa discussão. Ah, desculpa, a questão do repertório. Eu quis mencionar isso. Quer dizer, a sociedade de gestão coletiva só pode cobrar para a modalidade de gestão coletiva e variabilitada e para o repertório que represente. Então, o artigo, se não me engano, é o quinto dessa gestão normativa, traz essa referência a repertório. Essa referência a repertório é pertinente em tudo, a meu ver, exceto no que diz respeito ao direito de execução pública musical, porque a própria 9.610 unifica a cobrança. Então, se ela unifica a cobrança, as entidades são obrigadas a cobrar por meio de uma única entidade. Então, não faz sentido você diferenciar repertório. Bom, o que mais? Aí eu acho que a gente traz aqui, para a gente cair aqui na questão mais polêmica desse debate, que é, a meu ver, se há ou não direito de execução pública nas plataformas de direitos de execução pública musical, nas plataformas de entrega de conteúdo, de streaming de músicas. Eu só quis fazer essa introdução um pouco mais ampliada, um pouco mais abrangente, para não restringir a reflexão aqui à música e à direitos de execução pública musical, porque, de fato, ela não está restrita a isso. Quer dizer, você pode ter outras particularidades. Então, especificamente no que diz respeito aos direitos de execução pública musical, a instrução normativa tem aí uma contribuição, vamos dizer assim, para o debate que está colocado. Ela trouxe uma contribuição para o debate que está colocado, a meu ver. Bom, e qual é o debate que está colocado? E aqui eu estou fazendo um resumo muito simplificado de todas as questões que são discutidas. Mas eu fiz esse resumo porque, a meu ver, esse é o argumento principal, enfim, pelo menos mais relevante, dos casos que estão aí em julgamento atualmente sobre se há execução pública no streaming de músicas ou não. E o argumento principal é esse. O direito de execução pública existe quando a obra ou o fonograma é executado, apresentado, em locais públicos ou de frequência coletiva na estrela do que define o parágrafo 3º do artigo 68. Ali eu trago duas referências, só se vocês quiserem ter de casos, que, a meu ver, enfim, representam bem essa polêmica, que são os casos da UE e esse caso do MySpace, do Rio de Janeiro. Mas, enfim, é só um recorte. Bom, então, a meu ver, a discussão está... Uma das discussões, pelo menos aquela que eu considero como o argumento principal, está colocada no que... Enfim, em como interpretar de forma dogmática o parágrafo 3º do artigo 68 da lei, que é basicamente dizer o seguinte. Olha, direito de execução pública existe quando a obra está exposta ao público. Esse é um argumento. Quando ela está colocada ao público, quando tem público assistindo àquela execução, quando tem público assistindo àquela execução musical, quando tem público assistindo àquela execução artística. Quem defende esse ponto de vista invoca o parágrafo 3º do artigo 68 para dizer o seguinte, dizer, olha, existe execução pública quando a obra está diante do público. Tanto que o parágrafo 3º do artigo 68 traz aqui essa definição do que sejam, essa conceituação do que sejam locais de frequência coletiva. Ele vai dizer, olha, os locais de frequência coletiva são todos esses. E aí eu iluminei ali em vermelho uma generalização da norma, onde ela procura ser abrangente, onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas. E aí eu tenho um contra-argumento a isso. Quer dizer, um contra-argumento a essa interpretação, que é o seguinte. Bom, primeiro, você não pode interpretar os parágrafos do artigo 68 de forma aleatória. Esses artigos têm que ser interpretados de uma forma sistemática, você tem que atribuir sentido àquilo. Então, se eu vou partir para a interpretação literal do que a lei diz, o parágrafo segundo vai dizer o seguinte. Olha, existe execução pública quando a música é apresentada, utilizada em locais de frequência coletiva por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade. e a exibição sistematográfica. E aí é que existe a polêmica. Porque se se admite que há execução pública quando a música está sendo apresentada ao vivo, como se fosse aqui dentro desse palco, e se admite que há execução pública quando a música é transmitida pela televisão, por exemplo, ou pelo rádio, quer dizer, quem ouve a programação do rádio não ouve a programação de rádio apenas na praça. Você ouve a programação de rádio no sofá da sua sala. Então, assim, você não está diante do público, portanto. Isso não se dá ao público. Mas a ideia aqui é de que aquele conteúdo musical está sendo oferecido para o público no sentido de que ele é oferecido para um número indiscriminado de pessoas. Seja quem paga a assinatura, como é o caso do PTV, seja quem recebe a televisão aberta gratuitamente. Seja a televisão aberta na praça da cidade interior, que está transmitida para todo mundo que se reúne na praça, seja a televisão aberta transmitida na sua programação dentro da sala, da sala de visitos, da sala de história, etc. Então, essa ideia, que é uma ideia que foi, a meu ver, bastante, vamos dizer assim, trabalhada nesses acordos do Rio de Janeiro que eu citei no slide anterior, que eu menciono, e que deram em sejo ao recurso especial que está em julgamento no STJ, aliás, essa minha... Tempo esgotado já? Puxa vida, está bom. Então, essa minha opinião, ela pode prevalecer ou não? É uma... Eu acho que é uma interpretação que, no fundo, ela não compreende a gestão, o conceito de execução pública no seu todo. Porque execução pública não é só apenas aquela execução pública direta, que se dá diante do público, mas é aquela execução pública indireta que se dá também através dos meios tecnológicos de proteção. Bom, para encerrar rapidamente, quer dizer, eu tenho... Levantei aqui, nessa apresentação, alguns argumentos que eu acho que são argumentos puramente dogmáticos, em que a gente consegue fazer um contraponto àquele argumento que tem sido prevalecente até agora nesses precedentes judiciais dogmaticamente, a partir de uma interpretação literal dos dispositivos à lei, sistemática e etc. Acho que tem argumentos numa perspectiva de política, ou seja, o que é ideal, que sistema é ideal, que sistema é mais interessante. Relacionei esses argumentos aqui, a gente pode avançar neles depois no debate. É isso. Muito obrigado. Obrigado.